Entendi. Você foi criado pelos seus pais? É. Logo, meu pai separou, aí minha mãe ficou doente, então eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos. Ela teve problema de quê? Nossa, ela teve... a última doença foi câncer, mas ela teve... fazer hemodiálise, teve hepatite C, problema no coração, muitas doenças ela teve, sabe? Então, o que acabou finalizando a vida dela foi o câncer no fígado. Entendi. Ela morreu faz quanto tempo? Já estava fazendo 10 anos. Mas você teve alguns problemas, né? Muito. De relação, né? De relacionamento com a tua família, né? Foi, porque assim, aí quando meu pai separou, ele virou evangélico de uma congregação muito rígida, que considerava tatuagem totalmente pecado, a exposição do corpo totalmente pecado, era uma coisa muito... Então, ele meio que... primeiro ele tentou me exorcizar. Seu pai... Meu pai. Tentou te exorcizar? Aham. Sério. Como foi? Ah, ele disse, vamos, vem aqui, vamos... pegou a Bíblia e começou, sabe aquela coisa? Não, porque o demônio tá aí dentro, vai sair... E ele batia na sua cabeça? É, ele não batia, mas pegava assim, sai, sai, sai... E você? E eu... Com quantos anos isso? Ah, não faz muito. Já trabalhava, desfilava de lingerie, essa coisa toda. Acho que eu recém tinha posado nua pela primeira vez, faz... Nossa. E você também achava que você precisava? Não, absolutamente não. Mas eu deixei ele fazer se ele acreditava, porque pelo menos aquilo ali fez ele sair do alcoolismo. Meu pai era alcoólatra. Então ele, quando converteu, ele melhorou. Ele tá bom que ele, né, achava que eu representava um demônio, tá? Mas ok, eu sabia que não, que eu tava trabalhando direitinho, honestamente, tava ajudando minha mãe e tudo. Mas se a religião ajudou ele, então respeito. Ótimo, né? E hoje você entende um pouco melhor, porque você também é evangélica. Então... Mas não de uma congregação tão rígida. Isso, porque é o jeito que é a doutrina, a religiosidade afasta muito as pessoas de Deus. E eu percebi isso, eu tive que viver isso. Então eu acho assim, eu tenho certeza, nada é por acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem um tempo certo. Eu, esse período aí, que eu fiquei meio sumida da TV, das redes sociais e tudo, foi um período de muito aprendizado. E isso não acabou, é constante. Eu tô vivendo cada dia, eu aprendo, sabe? E o som que eu aprendi acima de tudo, que tudo é melhor com Deus na sua vida. Como sempre, né? Sempre. Sempre com tudo, com fé e acreditando, tudo muda mesmo.